Nunca penso em sentar neste creme Porque é exclusivo a toda altura do meu limpo Porque é seu vinho e sobrevoa todo o bim Só mesmo porque vira o cano e nem se equipe Mas seu patrón é seu vinho Sua energia não se linda You know what the fuck I mean You know what the fuck I did Dei o tiro a tudo o que me lixa Fiz da cabeça um abrigo para produzir o vinho Puta sei que a voz entoa Nada disto é à toa Goar Tudo só à carioca Não pelo sotaque mas pelo bonito que se joga Pego na mochila e sigo bem deep And I run a misa à volta é bem chique Tenho um sofá na zona de Averkomba Porque sigo com o meu caia bem sim Go, go, go Need a pop-up, ela quer que eu coma You need a go pa' cama, dama, wow Nem a chama, olha tão a chama, ding, skirt, don't bite, oh Need a pop-up, ela quer que eu coma You need a go pa' cama, dama, wow Nem a chama, olha tão a chama, ding, skirt, don't bite, oh E mesmo que ela acha que sem ouvir o is Tá passada com o motismo, não é vindas para obter O objectivo é poder passar o risco Não fazer parte da lista e não tem nada para oferecer Hey, 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 hey E só se pica os do meu caia, yeah, yeah Eu vejo o futuro também, yeah, yeah Fui acusado de crime, oh my god, yeah Eu vou de poli no meu game Toda a gente aplode e diz que alguém vai lá no main Para não estar na poli e focar nos olhos de alguém You need a be lane, hey Boy, you need a pray Boy, you need to stay on your lane Funtura deve vir a volta Na volta abrir a capote Na tal quantifico acorde Mas graças a minha roda Voltou a apontar para a costa Encosto aqui na moto Para ver como é uma moto E eu não precisei de anote Para voltar em grande a rota A minha nota foi a tola Que brilhe um tempo certo, certo Eu apertei o meu deserto Tudo afirindo o que eu provo nas amantes Era assim rapidamente, bem de mente O teu estado no presente, expressando as palavras É da boca bem ardente Claramente não percebes esta corrente A corrente apenas até baixo Estudi bem atento, só o tenho desta corrente Tu ainda estás preso no ventre Em teu puto nem há gente Hey, podes trazer a carga de exametal Mas de lata fino, só no barbatato Aguantas uma flor a rabo E essas falas de má língua para só são tipo frita Pensar o que mais tem que não há rap Mas de raro os antropa são really fracos Need a pop-up, bela que é que eu coma Need a go pa cama, dama Oh, a niggas chama, olha, toma chama Digo, sir, toma e toma Need a pop-up, bela que é que eu coma Need a go pa cama, dama, dama, dama Oh, a niggas chama, olha, toma chama Digo, sir, toma e toma Oh, a niggas chama, olha, toma Digo, sir, toma, olha, toma Digo, sir, toma, olha, toma